Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Nesse vídeo eu vou falar sobre nível de som. Isso foi uma dúvida que apareceu em um dos vídeos sobre gravação de DVD e de CD. Então vamos lá. O programa que eu vou mostrar para vocês, entre muitos que existe, é o MP3 Gain. Gain, né? A palavra Gain, isso quer dizer ganho. Ganho de MP3. Existe o MP4 Gain, existem outros programas. Mas eu vou mostrar para vocês exatamente a parte de som. Mas por que isso? Vamos ver o seguinte. Acontece muito de eu estar ouvindo, por exemplo, eu crio uma pendrive, um CD de áudio, né? Eu ponho no carro, ponho no meu som, estou ouvindo, aí vem uma música em um nível aqui. Daqui a pouco, quando entra a segunda música, o som vem baixo. Eu tenho que aumentar. Daqui a pouco acaba essa música, a outra entra já alto. E assim fica oscilando as músicas conforme elas são alternadas, né? Elas vão passando, uma está mais alta, uma está mais baixa. Mas eu posso fazer elas ficarem dentro de um padrão? Não é igualzinho, mas oscilar pequenas coisas? Sim, utilizando esse programa que eu falei para vocês. MP3 Gain, como que eu faço isso? Da seguinte forma. Eu venho no Google, digito MP3 Gain, vai aparecer algumas opções para download. Eu utilizei esse aqui, tá? Do Up to Down. Podia usar outro? Podia. Mas essa aqui eu sei que é a versão mais nova que tem no momento que eu estou gravando esse vídeo. Venho aqui, né? No Download, instalo esse programa. Não vou nem mostrar esse detalhe aqui para vocês. E vai abrir essa interface aqui. Que é o programa MP3 Gain aberto. Mas antes deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Eu criei uma pasta no meu computador, chamado Música YouTube. Tem alguns MP3 que eu baixei na livraria de músicas do YouTube. São músicas free, eu posso usar à vontade. Sem problemas de direitos autorais. Tá? Então eu vou fazer essas músicas. Eu vou mostrar para vocês a equalização ou o ganho. Certo? Então vamos lá. Aqui está o programa aberto. Eu vou adicionar arquivos. Vamos ver uma coisa. Aqui, ó. Eu vou adicionar arquivos. Ele vai abrir essa tela aqui. Eu já estou na pasta das músicas. Eu vou selecionar elas todas, tá? Eu vou converter todas elas que estão aqui na pasta. Marquei tudo. Dei um abrir. Ela veio para cá, ó. O que aconteceu? Repara que tem uma de vermelha e outras de preto. Tá? Por que isso? Essas daqui, ele nem fez o teste de ganho. Deixa eu mudar a tela. Para vocês visualizarem aqui, ó. Volume. Esse é o volume que está as músicas. Repara. Uma está em 95, 92, 95, 89, que ele já caiu. 94. Se eu mandar analisar a rádio, ele vai analisar essas músicas, ó. Repara que ele me deu o volume de cada uma. Por que que elas estão em vermelho? Porque o volume normal pretendido, eu defini em 96. Eu posso botar aqui, tipo, 95. Repara que essa aqui, ó. Ela já ficou preta. Por quê? Ela está dentro do ganho, ó. O ganho dela aqui, ó. É zero. Ela não precisa ter nenhum ganho. Ela está já... Essa aqui está zero, mas, ó. 95,7. Há uma pequena distorção, mas... Por que? Eu usei o padrão como 95. Qual padrão eu uso aqui de volume? A vontade, tá? Eu costumo usar 95, 93. Tu pode ver aqui, vocês podem ver aqui, ó. Que é o padrão que fica, tá? Feito isso. Legal. As músicas já estão aqui. Com certeza ele vai mexendo nas vermelhas. Eu clico em ganho de áudio. Quando eu faço isso, ele grava por cima dessas aqui, tá? Se vocês repararem aqui, eu criei uma pasta de backup para não estragar essas músicas. E na hora que eu fazer o ganho de áudio, eles vão, né, alterar. Isso aqui para ficar o padrão que eu defini. Então, aqui está o de músicas originais. Então, sempre tem a cópia do que eu baixei. Então, vamos lá ao programa. Cliquei em ganho de áudio. Ele já, ó. Ele está indo música a música. Lembra disso? Aqui está 95. Ele botou 95.7, 94.4, 95, 95.3. Tudo em torno dos 95. Por isso que ele põe que o ganho aqui é zero. Mas será que ele fez isso mesmo? Vamos fazer o seguinte. Vou voltar aqui, ó. Venho aqui. Limpar todos os arquivos. Limpei minha lista. Vou fazer a mesma coisa. Vou adicionar o arquivo. Qual? Aquelas músicas que eu fiz o ganho agora. Dou um abrir, né. Está aqui, ó. A lista. Vou mandar analisar. Repara que ele manteve aquele padrão em torno de 95. Tá? Então, feito isso, já estou com as músicas niveladas. Tem pequenas variações, mas não são tantas assim. Tá? E aí, pessoal? Gostou do conteúdo? Sempre que vocês quiserem, mandem sugestão através dos comentários dos meus vídeos. Tá? Que assim que eu puder, olha, eu respondo em cima do comentário. Eu crio um vídeo para todo mundo ver quando é preciso ter imagem, essas coisas, para vocês entenderem isso bem. E aí, gostou desse vídeo? Deixe seu comentário, dúvida ou sugestão de algum assunto aqui abaixo, nos comentários. E se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, se inscreva. E deixe seu gostei aqui nesse vídeo. Dessa forma, a plataforma reconhece como sendo um bom conteúdo. Assim, não deixe de seguir minhas redes sociais. Os links estão aqui abaixo, na descrição desse vídeo. E até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus